Os nossos amigos jornalistas, Rafael Bicalho e Dilma Dias, os nossos convidados especiais do programa de hoje. A profissão na televisão, não é? Como está hoje em Montes Claros? Bom, antes de falar da profissão como está em Montes Claros, a TV é muito glamour, tem muito isso. E esse é um grande cuidado que o jornalista tem que ter, principalmente televisão, porque televisão traz isso mesmo, traz o glamour, mas tem que saber controlar a vaidade de hoje, não tenta controlar. É muito vaidoso. Eu recebo os elogios, carinho do público, mas tem que controlar sempre. Isso quer dizer que muitos profissionais são muito vaidosos? Muitos, muitos, muitos se acham os bons e na vida a gente tem que entender exatamente essa simplicidade, a humildade e a televisão proporciona glamour. Tem que controlar o ego, tem que controlar a vaidade. Bom, hoje a televisão em Montes Claros, a TV geral está nesse novo ritmo de fazer uma televisão e se renovar. Nós temos outras emissoras lá, temos um canal fechado, tem a InterTV que produz a programação local, o canal 4, aliás, regional. E tem possibilidade de também ter o crescimento de outras TVs lá na cidade. Então, hoje a comunicação... A sucursais, acabaram? Fecharam? Tem a sucursal da TV Alterosa, ainda lá que cobre as matérias e manda para todo o Estado. Então, essa abordagem estadual, ela é bem interessante. A TV geral, por exemplo, tem essa possibilidade de pegar as matérias e enviar para as TVs parceiras, né? Que é a Rede Minas, a própria Rede Minas, a Band e quando acontece alguma coisa relevante e interessante para a TV Alterosa também, quando eles não estão com a equipe lá em Montes Claros. Então, hoje nós estamos com... Mas é bom ressaltar, Brasil, que é gostoso, você está andando à rua, um telespectador chega para você e fala Nossa, adorei aquela matéria, nossa, eu chorei tanto. É bom ressaltar isso. É gostoso ou não? Esse retorno é importantíssimo. É isso que faz a gente seguir em frente. E eles gostam mais, assim, por exemplo, vocês acompanharam nossa edição do jornal, né? Vocês notaram que a gente faz um apelo ao telespectador, participe do nosso jornal, mande sua sugestão de reportagem, pelo e-mail, pelo telefone, não é? Porque nós temos aqui uma pauta que é feita pelo telespectador, sabe? Então, são raras as edições em que nós não...